Olá nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de TecnoSphere. Hoje nós vamos subir a parede. Você pode limpar a paredes por pressar em frente. Ah é? Ah é? Não parece não. Você tem certeza? Porque não parece não, meu amigo. Não, não. Assim, olha. Vamos lá. Tô apertando forward. Ah, interessante. Gostei. Gostei, interessante. Não era o pe... Nunca conseguirá me derrotar. Interessante. Gostei, 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 gostei. Esse aqui ia ser mais do mesmo. Não, não. Legal, interessante mesmo. Espera. Sobe aqui. Aqui eu não preciso nem me arriscar. Ah, vamos fazer aquela bomba explodir. Espera. Espera. Vamos sobre esta. Vamos sobre esta. Vamos sobre esta. Eu esqueci que dá para subir. Ok. Beleza. Tranquilo. Ah, eu esqueci disso. É óbvio que teria isso, né? É óbvio que teria o Energon. É óbvio que teria o Energon. Esqueci de... Ah, tem ali embaixo. Mas agora já... Não! Vocês diriam que tem uma vida ali, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É só tentar fazer o menor número de movimentos possíveis. Não! Por quê? Por quê? Mas por quê? Não! Ah, nem tinha bomba ali, cara. Mentira. Mentira. Não. Gostei. Se tivesse mais fases assim, eu acho que ficaria legal. Se não acabarem com tudo, né? Colocando mecânicas... Bebeicas. Babacas. Vai! Ah! Entendi. Tem alguma coisa atirando em mim. Claro que tem. Não serei derrotado tão facilmente. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu não serei derrotado tão facilmente. Agora já estou aqui embaixo mesmo, né? Não. Não, 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 não. Eu falei. Sobe. 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 Pegue o Energon. Eu creio que aqui... Não. 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 Ótimo. Ele não vai resetar o Energon. Ótimo. Tudo bem. Tudo bem. Aceito. Ótimo. 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 Que precisa de Energon quando você se tem... Quando se tem Mecanics. Não! Beleza. É que assim. Tem que chegar lá em cima. Tem que ser rápido. O Energon acabou lá porque, se eu não me engano, nós já estávamos sem ele, né? Uh. 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 Beleza. Aqui tem que tomar cuidado. Eu vou pra cá. Calma. Não precisa correr. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Parou. Pega aí, Rafa. Rafa. Vaza. 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 Não! Eu estava tão próximo. Não! Ah. Deus do céu. Que filha da mãe, cara. Ela. Ela. Vamos lá. Sobe aqui. Beleza. Agora sobe aqui. Ô, bolinha. Se decide, por favor. Obrigado. Vai. Agora sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vai. Vai. Isso. Não, 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 não. Para. Pula. 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 Isso. Pra cima. Isso. Agora vai pra cá. Ó. Ó. Ó o baquice. Aquela arma, cara. Agora vem bem aqui pelo cantinho. Se protege dessa mecânica ridícula. Rápido. Se protege. Ah, mano. Que nada a ver, velho. Ah, que nada a ver, cara. Ué? Eu não sei onde o que... Pra onde eu vou aqui? Nada a ver, cara. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô sem Ergon. Já. Já vou. Que babaquice. Meu Deus do céu. Que babaquice, cara. Babaquice. Não é o jogo de puzzle. É o Raging Dusk. Essa porcaria aqui. Agora vai pra cá. Para. Ah, cara. Não, 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 não. Para, 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 para. Para. Otário. Não. Roxo. O que que é Advanced Mode? Olha. Por que que a bolinha tá mais rápida? Por que que a bolinha tá mais rápida? É o modo avançado? Que barulho que barulho que foi esse, moço? Moço, que barulho que foi esse? Eu não gostei desse barulho. Eu não gostei desse barulho. Ah, de novo isso, cara. Ah, modo avançado é a bateria do máximo, tá? Ah, tá bom. Aqui. Opa. Tá. Ok. Progresso? Ah, não. É isso aqui que levanta. Pensei que era botão. Em modo avançado, não diminui o Energon, pelo que parece. Ok. Tá. Diminui o Energon, sim. Só que diminui a mesma coisa. Eu estou viajando. Tá. Então, agora... Ah, não. Tem pra cá, pô. Ah. Ó, checkpoint. Olha, tem sabres de luz ali. Calma, calma. Calma, calma. Relaxa, ô. Calma. Não precisa de... Não precisa ser tão rápido assim. Não, 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 não. Não precisa ser tão rápido assim, não, cara. Ah, Last Spirit. Oh, muito obrigado. Eu ia cair. Ah, tá. O problema é que ele gira muito mais rápido. Então, eu já tenho que pegar um pouco de Spirit. Beleza? Ok. Eu não sei para onde eu estou indo. Será para ir para a direita? Será para ir para a esquerda? Eu creio que é o lugar certo. E aí? E agora? Eu estou voltando? Ou eu estou indo? Mentira! Que mentira, cara. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira, cara. Que mentira. Nem passei durante a... Entre a fresta ali. Nem passei entre a fresta. Ah, tá. Tá, beleza. Tenho duas vidas. Provavelmente tem que vir para cá também, né? Eu acho que é a mesma coisa. Ambos os lados. Beleza. 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 Beleza, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.